Pico do Itapeva, Novo Parque Capivari, Trenó de Montanha, roteiro de um dia em Campos do Jordão sem gastar uma fortuna. Nesse vídeo você vai ver passeios gratuitos, novas atrações e se vale a pena se hospedar nas cidades vizinhas de Campos do Jordão. Depois de seis anos voltamos a Campos do Jordão para conhecer as novas atrações e rever alguns lugares marcantes. E para isso nos hospedamos em um trailer no Alto da Montanha em São Bento do Sapucaí, cidade vizinha a Campos do Jordão. São Bento do Sapucaí fica a cerca de 30 quilômetros de Campos do Jordão e é onde fica a famosa Pedra do Baú. Uau, que maravilhosa! Cadê a nossa? Ai, olha essa barba. Ah, é um trailer. Ai, que simpático. Vocês já vão dormir? Sim. Vai, vamos ajudar. É, tem um monte de coisa. Ah, é carmanguia. Cadê a luz disso? Ou é por sensor? Eu não sei. Não achei. Ah, é carmanguia. Bora. Olha aqui a mesa que vira a cama. Depois a gente vai montar a cama. Tem TV. Aqui é o banheiro, ah, que bonitinho. Ai, banheirinho que fofo. Aqui é pra tomar banho e a pia, que é a privada lá fora. Pia, fogão. Temas de casal. Geladeira. Aí, ar-condicionado e aquecedor. E o que é isso? Nem sol? Nem sol, né? Nem sol. Nem sol, cobertor. Cobertor. Eu acho que eu senti a luz aqui. Esse é um banheiro completo. O bumbum me vim mijar aqui a noite. Se estiver muito frio, até que não está frio, já escureceu e não está muito frio. É gaquinha? É branquinha. Ela veio falar com você? Vem andando aqui. Ela veio dar boa noite para os novos convidados. Gostou de você. A menina dos gatos achou outro gato. É do tamanho da outra? Não, bem menorzinho. É menor? É. Ela é menorzinho. Eu acho que ela é filhote. Agora tem duas. Olha quem entrou no trailer. Não! Eu vou embora. Eu vou fechar a porta. Não! A gente vai dormir agora. Ela vai e volta. Ai, eu quero. Amanda, então tira ela daqui. Tá. Espera aí. Beijinho. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Primeira noite no trailer. Dormi bem. Não passei frio, que era o meu maior medo. que eu descobri que embaixo aqui do edredom ainda tinha um cobertorzinho. Então eu dormi bem quentinha, porque eu também trouxe o meu cobertor. Ainda tinha mais um edredom aqui. Agora eu vou trocar de roupa. Depois a gente vai até Campos de Jordão. Ver o que tem de novidade lá no Parque Capivari. E vamos até o Pico do Itapé. E hoje é só o primeiro dia, hein? Há dois caminhos até Campos do Jordão. Nós fomos pela Rodovia Prefeito Benedito Gomes de Souza. A mesma que leva a Pedra do Baú. É uma estrada cheia de curvas, mas com belas paisagens e surpresas pelo caminho. Um buracão aqui. Ui! Dá pra descer aí? Ah, é fechado. Apesar de bonita é muito tempo perdido no deslocamento, cerca de uma hora. É bom apenas pra um bate e volta. Pra passear mais dias, aconselho se hospedar em Campos do Jordão mesmo. Você lembra da torre, Sofia? Que a gente tirou foto? Ah, lembra, 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 lembra. Vai parar ali por aqui? É. Uma e dez, finalmente, conseguimos um lugar pra estacionar. Ah, paramos longe do Capivari, como andando, vamos ver o que tem de boa. O bairro Vila Capivari é o principal centro turístico da cidade, onde se concentra a maior parte das lojas e restaurantes, muitos deles com música ao vivo. Lá também fica o Parque Capivari, revitalizado em 2023. É uma das atrações mais tradicionais de Campos do Jordão. É onde fica o teleférico, o primeiro do país. Andei nele na década de 80, quando era apenas uma cadeirinha. Hoje há duas opções, a cabine e a cadeira para seis pessoas. No parque também há um museu gratuito, o Centro de Memória Ferroviária. Pequeno, mas vale uma visita, principalmente para as novas gerações. Mas a grande novidade que eu queria conhecer é o trenó de montanha. A gente tentou ir lá no trenó, mas o moço falou que tem que partir do alto do Morro do Elefante. Música 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 Vamos no trenó, eu e a Amanda, não pude gravar porque não pode entrar com celular nem com câmera. Gravou só ali a saidinha. Mas é super curto, dá uns dois minutinhos só. Mas a gente foi no mais rápido, que dá para controlar a velocidade. Eu coloquei no máximo o tempo todo e não parei quando acabou. Mas é legal, né Amanda? A Amanda gostou, né Amanda? Eu gostei. Eu achei divertido, mas podia ser bem maior, né? Foi R$ 75,00, mas é muito curto. Eles vendem até duas voltas. Duas voltas eu acho que é R$ 110,00. Mas valeu a pena. Agora a gente vai para o pico do Itaperva, mas antes a gente vai passar pelo hotel mal assombrado. Olha lá, era um hotelzão, a gente chegou a ver funcionando. A gente é velho. A gente é velho. O caseiro mora aí. O caseiro mora aí. Pronto? Não entre. Você já visitou? Mamãe, você já se hospedou? Não, a gente se hospedou no outro. A gente vai mostrar o outro que a gente se hospedou. Olha, Amanda, esse aqui que é o da... como é que chama? Bela Adormecida. O Mont Blanc, esse aí era da Branca de Neve. Que a gente contou a historinha para vocês, que a gente ia ficar no Castelo da Princesa. Bela Adormecida. Que é esse aqui. O Ciderela. O Ciderela a gente vai passar ainda. Aqui, aqui é o da Ciderela. Esse é o mais barato de todos? Não, esse aqui também é caro. O mais barato era o Home Green Home. Na época, porque estava em promoção, que era carnaval e tal. Aí a gente achou que não tinha turista no carnaval no Campo Jordão, porque era calor e tal. Só que aí esfriou pra caramba, todo mundo veio pra Campo Jordão naquele carnaval. Você é a Sofia, você nem andava aí. Você só ficava no carpete. Vou colocar imagens da Sofia no carpete. Aqui que o povo para pra tirar foto. Esse é o quatro estações, que a gente falou que era o da Cinderela. Esse é o Home Green Home, que a gente falou que era da Bela Adormecida. E lá é o Mont Blanc, que a gente falou que era da Branca de Neve, que é o que está fechado. Vou colocar cenas de quando a gente ficou no Home Green Home há muitos anos. São Paulo do Prana Park, que enfiou a faca. Olha, tem até fila pra entrar. Ai cara pra caramba. Aqui que é o mirante? Aqui é o parque, mas aqui eu não vou aqui. Ah, que paga pra entrar nesse mirante. Ou seja, não precisa pagar pra ver a paisagem. É, porque quando eu era criança, depois eu coloco a foto aí de quando eu era criança. Eu fui lá nas antenas. A gente ia nas antenas ver a paisagem. Aí eu achei que eles tinham fechado aí e não podia mais ir. Eu tinha lido um comentário que não podia mais ir. Nas antenas, mas pelo jeito bom, né? O povo tá tudo aqui. Nossa, tá saindo um cheiro ruim. Meu Deus. O papai foi. Que louco. Nossa. Vou mostrar onde nós estamos. Nossa, tá um cheiro de queimada aqui. Eu tô de 4x4. Eu vou mostrar onde a gente parou. A gente tá uma selva aqui. Eu não sei pra onde eu vou descer agora. Olha onde a gente parou o carro. Aí foi subir aqui, derrapou, queimou o pneu. Olha, tem até um balancinho, ó. Tem que entrar na fila. Tem que entrar na fila. Vai tirar foto no balancinho. Ah, tem coraçãozinho. Você quer pegar no coraçãozinho também? Olha o converse aí, ó. Eles têm que pagar por isso que não tem ninguém. Ah, é que é exclusivo pra cliente, ó. Tem que consumir pra ficar aqui. Olha as cidades que dá pra ver, ó. Aparecida, Guará, Lorena, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeira, São José dos Campos, Caça Pava, Taubaté, Tremembé, Pinda e Roseira. Dois mil e trinta e cinco metros. Que casinha é aquela lá? É? Que casinha é aquela lá? Aquela lá é o mirante. Lembra que ele passou em frente ao mirante que paga, né? Ah, é lá que é o mirante que paga? É. Aqui é muito melhor do que ele. Nossa! Vamos lá. Vamos lá. Então vai descendo? Ah, descendo não tem graça, né? Já é. Mas você não quer gravar? Aí você coloca no reverso. Aí sobe de novo. Quero ir um pouquinho mais à frente pra gente chegar o máximo possível da Pedra do Baú. Cuidado, é amor. Ele não tá ventando forte. A gente não pode ter medo de altura aqui, não. Ah, vai ligar a TV. Não vai derrubar a TV, Safi. É móvel. É móvel? Aí que a gente tá derrubando a TV.